Sendo também digno de nota especial, a conduta dos alunos desta modelar organização escolar de Olinhos. Continua a vistosa a exibição dos esbeltos colegiais, destacando-se os componentes do grupo escolar de Vila Odilon, que alcança um marcante êxito. As crianças representando o escravo, o índio e o bandeirante, que precedem o carro alegórico evocativo da independência do Brasil, é de grande efeito e logra brilhante sucesso. Igualmente, o grupo escolar Vila Margarida participa com imponência deste marcante desfile. Também contribui para o esplendor desta magnífica marcha cívica, a colaboração das organizações esportivas de Olinhos, constituída pela participação do Esporte Clube Operário, Clube Atlético Ferroviário, Esporte Clube Vila Emília, Esporte Clube Drogazil, e a Associação Esportiva de Olinhos, que apresenta uma sugestiva alegoria. Todos os componentes das várias agremiações do esporte local se apresentam com irrepreensível abrumo e impecavelmente uniformizados. As cooperações da lavoura oriense desfilam com seus veículos agrícolas motorizados, prestigiando assim esta monumental parada cívico-patriótica de que Olinhos, muito justamente, tem direito de orgulhar-se. A corporação musical municipal encerra este notável desfile do Dia da Pátria em Olinhos e ao som dos acordes de sua marcha, o povo dispersa para seguir para os locais das demais festividades. O fogo simbólico que durante uma semana ardeu na pira do improvisado altar da pátria vai ser extinto perante numerosa assistência. Está presente o atleta que apagará a simbólica chama e o comandante do tiro de guerra dá a palavra ao senhor prefeito de Olinhos que profere uma brilhante e patriótica oração alusiva ao ato. O atleta apaga o fogo simbólico depois do que é cumprimentado pelo senhor prefeito finalizando assim patrioticamente as solenidades da semana da pátria na encantadora cidade de Olinhos. Obrigado. 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 Obrigado.